Se você chegar em casa E no rádio uma canção Ela estiver ouvindo Com um olhar sentimental Assim tão diferente E se durante um sonho Ela diz um nome estranho E um telefonema Que só quer falar com ela Olhar sempre perdido Como quem sonha com alguém Se você diz que ama Ela não liga também Cuidado amigo Tem alguém na vida dela Tem alguém Tem alguém na vida dela Já pode crer Se prepare pra chorar E pra sofrer E sentir um trago velho Sem valor Tem alguém Tem alguém na vida dela Eu até juro Eu já sofri o mesmo drama Te asseguro Se prepare pra perder o seu amor E se durante um sonho Ela diz um nome estranho E um telefonema Que só quer falar com ela Olhar sempre perdido Como quem sonha com alguém Se você diz que ama Ela não liga também Cuidado amigo Tem alguém Cuidado amigo Tem alguém na vida dela 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 Pode escrever Se prepare pra chorar E pra sofrer E sentir um trago velho Sem valor Sem valor Tem alguém Tem alguém na vida dela Eu até juro Eu já sofri o mesmo drama Te asseguro Se prepare pra perder o seu amor Tem alguém na vida dela 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 Obrigado.